E falei rapaziada que eu tinha trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E eu não sei porque eu tô iniciando o vídeo em pé, mas tudo bem, acho que eu não que iniciei o vídeo em pé, então Deu vontade, não pode faltar o café Agora sim vamos reagir ao vídeo observando o morango com o microscópio nojento do dark frame E no final a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Tem o snap, o twitter, o instagram, tá tudo aí embaixo, dá uma conferida aí na descrição E também eu mudei o lado aqui do react porque assim fica melhor pra mim, beleza? Bora reagir então, gol Meu, muita pata de inseto aqui, eu acho que os insetos estão aqui dormindo O que é isso? Olha aí o inseto, pessoal tem um bicho no morango Nossa, lá vem o nojento já Olá pessoal, sabem o que eu sou? Eu sou o mestre do equilibrismo, olha aí Eu consigo equilibrar tudo, olha aí Oh, oh, olha aí, oh, oh, até fruto eu consigo equilibrar Tutoriais como iniciar um vídeo bem Olá a todos, pessoal daqui quem me fala é o dark, sejam muito bem-vindos a mais um dia E hoje trago-vos aqui mais um vídeo de microscópio Mas antes de passarmos ao vídeo, pessoal, eu quero vos agradecer muito, mesmo muito Porque no último vídeo nós chegámos aos 5 milhões de views E eu pedi uma meta de 500 mil likes Recebi uma mensagem, bem podre E nós atingimos a meta dos 500 mil likes O que quer dizer que a série vai continuar, né? A minha namorada vai sofrer, vai E bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver fruta de microscópio Nunca vi, nunca quis tanto Oh, tem um coco, tem um mamão Acho que é um mamão, né? Olha aí, é um mamão, haha, é um mamão Ah, 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 ah Tenho também uma laranja, um ananás Meu, eu adoro ananás Oh, abacaxi, não sei o que é Ananás? É abacaxi E eu não sei se vocês sabem, mas tipo, a fruta é algo muito misterioso E misterioso porquê? Porque muitas vezes a fruta tem coisas lá que vocês não estão à espera Tipo, bichos, minhocas, larvas Eu lembro-me de uma vez eu comer uma maçã, tipo, ela estava impecável por fora Tipo, muito linda a maçã Mas assim que eu trinquei a maçã, saiu de lá uma larva, sabe? Uma larva E eu pergunto, por onde é que a larva entrou? Olha só esse mamão Isso com certeza tem bicho ali, olha aí Tá bem preto Eu acho que tem bicho aqui, mas vamos ver isso ao microscópio, bora Até quanto tempo esse mamão na casa? Vamos tentar aqui atingir uma meta dos 100 mil likes neste vídeo E se nós batermos os 100 mil likes Nossa, já bateu 200 Eu vou tentar comer um coco inteiro Não, isso não Imaginem só engolir um coco assim, bem podre Meu, isso nem cabe na minha garganta, olha aí Nem dá pra descer Eu não sei, mas posso fazer algo com fruta ou assim? Comentem aí ideias que possa fazer Ok, pessoal, a nossa primeira fruta vai ser o coco Hum, isso era coco Claro, isso era Eu tenho medo de partir este coco Nossa, o Dark é muito retardado Mas primeiro, bora ver a parte de fora do coco Tipo estas raízes, esta coisa aqui Tem uma textura muito linda mesmo É tipo um pelo E bora lá, pessoal 3, 2, 1 Vai Coco no microscópio Olha aí já Olha esse pelo Bem linda, não é? Ah, até que... Uou, isso até parece de pareia ou terra Sei lá Ok, vou tentar aqui ver uma parte assim Essa parte aqui, olha aí Como assim? Esse buraco é bem diferente O resto da textura Ah, tá mano Ah, tem larvas, pessoal Eu sabia Ok, vou tentar dar zoom vezes mil Olha esse zoom, pessoal Eu vou entrar dentro do coco Ah, o que é aquilo? Ok, é só um buraco Mas eu tenho a certeza, pessoal Eu tenho a certeza Nossa, eu estou com medo do morango Meu, sério Eu quero muito encontrar um bicho aqui Uma larva, uma mosca Um mosquito Ó, que coisa, meu Bem louco Isto parecem minhocas aqui Olha aí, meu Ok, pessoal Não, eu vou ter que partir este coco Eu vou ter que partir Como assim? Como é que isso parte? Meu, é muito duro Bom, vamos lá É que vai assistir no filme Acho que é fácil Tem que chamar o bambam Para quebrar Que é a laranja É, e como vocês já sabem A laranja é uma enorme fonte de vitamin C Caraca, a laranja é gigante Esta laranja pesa meio quilo Olha aí É muito grande Três, dois, um Caraca Laranja, olha aí Uou Acho que não vai ter nada, não? É bem laranja E tem tipo umas pintas pretas Isto é o que isso Um pelo Pessoal É tipo trumpe, né? Laranja Laranja Meu, pelo Ai em todo lado Vocês já sabem Ai em todo lado Vocês até têm pelo no vosso cabelo Incrível Que linda a textura da laranja, meu É esta a entrada das larvas, pessoal É por aqui Onde está podre É onde a larva entra Olha, aqui tem um buraco Aqui, aqui, aqui Olha aí O que é isso? Ok, eu vou tentar dar zoom Um vezes menos neste buraco, meu Parece o Brasil, né? No mapa mundial Uma velha, meu Uma pele bem estranha Olha só Aqui tem um cu Eu vou ver o cu da laranja Olha aí 3, 2, 1 Vai Olha aí o cu da laranja Olha aí Está bem sujo Tem buraco O que é isso? Está bem sujo esse cu da laranja Pessoal, esta é a prova Tem que dar uma limpada, hein, Laranja Todo o cu é sujo Olha ali dentro O que é que tem ali dentro, meu? Aposto que o Batman viva Não, não, Dark Para, para Oh, e tem aqui outro Um pelo Outro pelo Meu, é muito pelo Ok, pessoal Está na hora de abrir, então, a nossa laranja E ver a textura por dentro Bora Eu já tenho aqui a minha faca profissional Dos samurais indígenas Samurais indígenas Não brinque com facas em casa, pessoal É perigoso Eu estou a brincar porque posso Porque eu sou especialista Olha aí Uh Viram a minha manobra? Vamos lá, tem que cortar a laranja Bora Meu, vai sair muito sumo Olhem só para a laranja Vocês olham para isto Eu pude se vos comer, meu É muito gostoso Ele já quer comer Olha, que delícia Meu, eu pude se tanto comer Eu pude se tanto comer Por favor, não tenha nada Senão vão ficar com noites de laranja Meu, é delicioso A sério Uh, que é isto? Ah, isso não Pessoal, esta parte aqui Acho que está podre É bem mais escuro aqui Bem estranho Uh Que é isto? É uma larva Parece um pau Acho que é um pelo, pessoal É um pelo Deve ser o pelo do Nuno Ele tira o microscópio Para olhar com o olho, né? Não, 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 não A semente da laranja não é assim Não, não Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu acho que é um bicho bem estranho Olha aí É um escravelho Ou assim Escrevelho como laranja Como? Bora lá então, pessoal A próxima fruta Que vai ser o mamão Isto é uma fruta bem tropical Olha só E o tudo Olha isto tem muita semente aqui dentro E vamos lá ver o mamão Em 3, 2, 1 Vai Ai, olha aí Olha a semente Bem estranho Olha aí Vou tentar dar-se uma aqui Nesta parte mais suculenta Que textura tão diferente Aqui é assim meio amarelo Aqui já começa a ser tipo cor de laranja Aqui dentro depois tem as sementes Meu, tem muita textura esse mamão E como é que é a parte de fora? Olha só, meu Até a parte de fora é suculenta Olha aí a textura, meu É ingostoso Ah, que é isso? Ingostoso Pessoal, há muita coisa preta dentro da fruta Olha outro pelo Nossa, mano, dá que é muito... É isto? What the fuck? Ah, tem raízes aqui Isto é uma plantação dos alienígenas dentro do mamão, pessoal Imaginem só Os aliens querem conquistar a terra Mas eles vão usar os mamões Para conseguirem se infiltrar na terra E por sua vez conquistar os humanos Ok, pessoal Já tem que ficar com as mãos todas peganhentas e coladas Cadê o morango? Próxima fruta que nós vamos ver vai ser então o kiwi Ou kiwi Vejam só a textura deste fruto maravilhoso É um fruto maravilhoso Eu sempre que eu como o kiwi Ou ele está muito, muito ácido E tipo, faz aquelas dores aqui Ou então ele é muito doce e muito bom Oh, ele está bem duro Portanto eu acho que ele está ácido Mas vamos ver a textura, bora Olha aí Esse tem muito pelo Esse aí vai ser bem interessante de ver Ih, que é isso? Isto parece um patas de uma barata Olha aí, bem estranho O kiwi direito Eu vou vir agora ao cu do kiwi Olha aí, ganda Uou, muito peludo Ok, pessoal Vamos lá então agora abrir o kiwi E ver a textura por dentro Que também deve ser muito lindo Aí o portugal fala kiwi ou kiwi? E bora lá, pessoal 3, 2, 1 Vai Ih, olha só Olha, isto é uma semente Ih, bem lindo Já estamos a começar a entrar na parte verde Tem um buraco aqui no kiwi Eu não sei se isto aqui são gotas da frutose Que é o açúcar da fruta Mas tem muito aspecto de ser o açúcar dela, meu É muito bom Pessoal, eu vou tentar agora exprimir um pouco o kiwi E vamos ver o que é que vai acontecer aqui ao microscópio 3, 2, 1 Vai Eu já estou exprimir Olha aí Olha aí, muito sumo As sementes estão se juntar cada vez mais Olha aí, meu E tal é uma coisa estranha Pessoal, se vocês repararem A semente tem várias sementes dentro dela Olha aí Tem várias sementes dentro da semente Uma fita de plástico Bem estranho Bora lá então, pessoal Próxima fruta vai ser então o nosso amigo Ananá Caraca, não chega o morango, gente Carveu morango Pessoal, eu adoro ananáx Abrão, Abrão Eu comia ananáx É a moto dos profetas A seguir a melancia Porque eu adoro melancia também Abrão Pois é isso Olha aí, textura É muito lindo o ananáx E nós só neste fruto Temos três texturas Que é a parte de fora A parte de dentro E a parte aqui das folhas É muito lindo E vamos lá começar então Por ver a parte de fora, pessoal Que é esta parte aqui mais tipo Mais casca, mais rugoso E vamos lá Três, dois, um Vai Olha só o ananáx, pessoal O ananáx está a sair da jaula Olha aí, bem lindo Meu, é muito linda essa textura Um pelo Dois pelos Meu, isto aqui até parece uma pele Mas tem pelo em tudo, cara Da casa dos caras Dos youtubers Esse é gigante, olha aí, meu Que pelo gigante Ok, pessoal Vamos agora tentar ver a folha A folha do ananáx E bora lá Três, dois, um Vai A folha é branca? What the fuck? A folha é bem suja Acho que é uma sujidade mesmo Pessoal, eu tenho certeza Que aqui tem um bicho Aqui vai ter um bichinho É só olhar aqui pra dentro Mesmo da fruta O que é isso? Pessoal, são vestígios Isto aqui são vestígios de larva Mesmo Olha aí, ovo de larva Bora lá então Vira aqui a parte de dentro, pessoal E três, dois, um Vai Só preciso encontrar o fogo Eu estou esperando o morango, cara Eu quero ver o bichinho do morango Eu sei que ele está traumatizado Mas A curiosidade é maior Pelo gigante Meu, como assim? Como é que ele tem tanto pelo? Está tudo sujo É mais pelo que eu na barba, mano Meu, o ananáx é muito porco Olha aí Olha a quantidade de pelo Que o ananáx tem, meu Isto é a coisa que eu encontrei Com mais pelo do mundo Tem muito Olha aí, muito pelo Como assim? Mas nem dá pra ver Nem dá pra ver nada Não dá Não dá Ok, a textura do ananáx por dentro Não é assim tão interessante, né? Mas por fora é muito lindo Mesmo O que é que eu tenho aqui mais? Morango Eu também gosto de morangos Porque eles são tipo muito doces Vamos ver a parte do bichinho agora Eu vou pegar aqui o maior morango de todos Olha só, meu É gigante E bora lá, pessoal Morango em 3, 2, 1 Cafézinho não vai faltar Vai Olha só esse morango Olha isso Que delícia, meu É bem gostoso Meu, apetece muito comer esse morango Há sementes de várias cores Ok Há aqui uma semente assim meio amarela Só pela corzinha Outra semente já é assim meio vermelha Bem louco Ai, isto é o que? Este parecia um bicho aqui Só um morango Vai aparecer já, já, calma Mil sementos aqui Tipo, é muita semente Tem aqui coisas bem estranhas Patas de inseto Olha aí a folha dele Bem verde Uh Meu, isto aqui tem textura de asa de mosca Olha aí Meu, muita pata de inseto aqui Eu acho que os insetos estão aqui dominar Ah O que é isto? Tem mesmo? Nossa, que nojo, mano O que é isto? Tem mesmo? Olha aí o inseto Pessoal, tem um bicho no morango What the fuck? O que é isso? Nem dá pra ver o que é isso? What the fuck? Caralho O que? E como que ele não dá pra ver? Ele não dá pra ver, ele não Meu Deus Ela tá entrando Ela tá comendo Como assim? Eu ia comer esse morango? Isso nem dá pra ver Nem dá pra ver É muito pequeno Ai, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Olha aí Tem um inseto no morango Como? Nossa, ele não tá acreditando Que bicho é este, meu? Explica-me Que bicho é este? Olha aí, meu É muito assustador Ele tá a comer o morango todo Mano, imagina Comer depois o morango Ah, cê, velho Ele ia comer mesmo, tadinho Meu Deus, meu Ele fugiu Ele fugiu Bota fogo no morango Não é brincadeira Onde é que ele tá? Acho que ele já caiu, pessoal Ele já caiu Eu acho que ele caiu aqui Pro meu tapete Ele caiu pro meu tapete Tenho a certeza absoluta Nossa, o paixão vai ser um... Eu acho que eu vou ter que lavar muito bem estes morangos, né? Este aqui já não vou comer Não, esquece Este vai pro lixo Isto foi muito assustador Sério, pessoal Comentem aí o que é que vocês acharam disto Que inseto era este? Comentem aí se vocês, tipo, souberem Porque eu nunca vi algo assim E é isso, pessoal Acho que vamos ficar por aqui com este vídeo Já sabem aqui do vosso lado Vocês vão ter dois vídeos Que provavelmente ainda não viram Aqui embaixo vocês podem Subscrever aqui no canal do Dark E já sabem Comentem também coisas que querem Que eu vejo ao microscópio Ou se querem que eu faça a fruta parte 2 Eu não sei E é isso, pessoal Fiquem bem Até a próxima Acabou Bom, galera Este aqui foi o react do vídeo Observando o morango Com o microscópio No jeito do Dark Frame Essa série dele Observando o microscópio Também Eu acho muito Muito foda Muito foda Caralho, mano Quase caiu minha tela Olha isso daqui Mano Ia cair minha tela Caraca, velho Ainda bem que eu estou com Reflexo ninja, parça Tá Voltando a falar aqui Essa série também É uma série que eu mais curto dele Observando o microscópio Eu gravei um react já dela Deixa eu arrumar aqui E a galera curtiu demais Foi isso que eu estou trazendo de volta Mas, mano A parte que ele falou Que o vídeo que ele trollou A mina dele Chegou A 500 mil likes Ele vai fazer a parte 2 Deu uma animada no meu dia, caramba Com todo respeito A Catarina, né A namorada do Dark Mas Queremos ver mais trollagens com você Foi muito legal, tá Desculpa Esse quadro também serve pra galera Que derruba comida no chão E fala Ah, o que não mata Engorda E come depois, né Que, tipo Sou eu Eu faço bastante isso Não, mas serve de lição Falando sério mesmo Pra vocês Sempre ficarem atentos Lavar Porque tem muita coisa Que o olho humano Não consegue ver Não consegue ver A olho nu, né Então serve pra isso também Além de ser engraçado E bem nojento, né Porque Dá uma aflição Você vê É até trauma Pra você comer depois A fruta, né Agora aquele momento Que eu tanto amo Que é vendo comentários Da galera Pra ver O que a galera achou Dragon YouTube, né Vê o teu cobertor Porque dizem que Chegando a 100 mil inscritos Vão ajudar o canal Eu também quero fazer um especial Junto com vocês Mas eu vou fazer outro vídeo Explicando Porque Eu acho que ficaria muito grande Esse vídeo Ninguém assiste até o final Mas isso é isso Depois eu explico Até o próximo vídeo Segue as redes sociais Fui